Como uma criança indefesa Assim eu estava sem Jesus Mas encontrei o Mestre Ele me amou e agora dele eu sou Minha vida mudou ao achar-me Um novo amanhã raiou Encontrar o Mestre E agora dele eu sou Como um cego andava no escuro Procurando uma vida melhor Mas encontrei o Mestre Ele me amou e agora dele eu sou Minha vida mudou ao achar-me Um novo amanhã raiou Ou encontrar o Mestre E agora dele eu sou Te encontrei o Mestre E agora dele eu sou E agora dele eu sou Eu sou Eu sou Mestre 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 Mestre